Eu preciso mandar um beijo muito caprichado, coloca aqui pra mim aqui o beijo caprichado que eu tenho que mandar pra Luciana, essa é a Carol, Ana Carolina, um grande beijo pra você que tá aí do outro lado, eu quero mandar um beijo também pra Luciana, Lu, grande beijo pra você que tá aí a mãezona dela e pro Diogo, que é o paizão, um beijo pra essa família maravilhosa, muito obrigada Lu pelo atendimento, a Lu trabalha no INSS, a Lu me deu um atendimento de pip, atendimento de pip, atendimento, beijo, Carolzinha, um grande beijo pra todos vocês, viu? Olha só, 12 horas e 20 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, dá a comunidade, sinta-se todos beijados, abraçados, assim, apaixonados. Vamos lá pra dica, que eu tenho dica pra você que tá aí do outro lado, fica ligado, vem tá comigo, vem. Gente, olha só, pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair, com o Imecap Hair seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais, no trabalho e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram Imecap Hair queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. Imecap Hair queda intensa é show. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Você que tá aí do outro lado sabe que é só pegar Imecap Hair que as cápsulas de Imecap Hair dão mais brilho, volume e vida pros seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imecap Hair. Imecap Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora ao chegar a farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imecap Hair. 12 horas e 21 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Minha gente, chegou a hora! Tá acabando a quinta edição do Manaus Mais Saudável. E óbvio que a gente tem que receber todo mundo aqui, né? Mas antes disso, mostra aí as imagens do pessoal que ganhou. Essa é a abertura da quinta edição. Você que tá acompanhando aí, ó. Eu tava lá também, né? Acompanhando todo o lançamento. Olha o Marcinho, meu compadre. Hum, não sei. As pesagens, as semanas com as pesagens. Olha o nosso Everton, aqui o nosso motora. Essa é a quinta edição desse programa de emagrecimento. Que já emagreceu toneladas e toneladas de peso gordo. O pessoal come muito. Tá todo mundo magrinho, todo mundo na linha. E aí você vai trazer, você tá acompanhando as imagens dessa quinta edição. Todas as imagens que a gente trouxe aqui. Você viu que a gente acompanhou, trouxe vários reportagens. Nossa equipe de reportagens esteve nas academias. E quem tá chegando hoje aqui comigo pra poder conversar com a gente sobre essa quinta edição, pessoal estirido, né? É o Marcelo Belota. Salve a Belota. Qualquer semelhança com nomes, pessoas ou acontecimentos, não é mera coincidência. E a Isabela. Isabela mesmo, acertei? Isabela, Isabela, Isabela Moura. Salvinha que tá aqui, tudo bem? Deixa eu mandar um beijo pro Arthur. Beijo, Arthur. Grande beijo. E o Marcelinho, Marcelinho, como é que foi essa quinta edição? Foi ótimo, foi excelente. Excepcional. Quantas toneladas já perdidas até agora? É, a gente tá beirando os mil quilos. Hoje eu vou saber da UFAM, o UFAM vai nos passar realmente o resultado final. Então assim, eu ainda não sei, mas assim, a gente tá na parte de mil quilos eliminados. E quantas pessoas, quantos participantes nessa quinta edição? 120 participantes. Cada vez vai aumentando mais, né, Marcelo? Isso, exato. Isabela é nutricionista? Também. Isabela, é a primeira vez que você participou agora da... Não, não, tô desde a segunda edição. Desde a segunda edição. Como é que é a trabalha nesse programa de emagrecimento? Nossa, é maravilhoso. Eu sou apaixonada. É transformador, é motivador, porque as pessoas ficam muito gratas. A Isabela manda mensagem, tô muito grata, e traz a família. E o emagrecimento já é o presente pra eles. É importante, né, a Salva tá aqui, porque a Salva também participa desde a primeira edição. E o nutricionista vira um... Apesar de ter psicólogo realmente, efetivamente, no programa, o nutricionista também vira meio psicólogo, né? Não tem como, né, Márcia? Porque o bacana do programa é justamente essa aproximação maior do paciente com o profissional. Agora é o momento que nós acabamos recebendo agradecimentos, fotos dos antes e depois. vira realmente uma grande família. E o Manaus Mais Saudável é essa revolução que causa na vida das pessoas. E por falar em fotos de antes e depois, a gente tem fotos de antes e depois aí. Solta aí a primeira, que aí o Marcelo, que conhece todo mundo, a Salva, a Isabela, vai dizer quem é. Solta a primeira foto aí, vamos dar uma olhada. Não? Tem foto... Gente, assim, que a gente... Porque tem, inclusive, a competição da metamorfose, não é, Marcelo? Olha aí, ó. Essa daí é a... Quem é essa? É da Fit One. É da Fit One. A gente tá vendo que tá bem magrinha, perdeu bastante peso. É muita gente. Vai continuando. Outro antes e depois. É a Vivian. É a Vivian. Outro antes e depois. Olha só esse. É o seu Manuel. Seu Manuel bem mais magro, né, seu Manuel? Olha aí, seu Manuel. Essa barriga nunca mais, né, seu Manuel? Essa é a Josi. Essa é a Josi. É a Josi. Josinha já tá com o vestidinho todo, o burtinho, encherida. Mais uma foto. Olha só essa daí, hein? Essa é a Claudete. Claudete, uma mudança e tanto, né, Salvinha? Muito importante. Já uma senhora e ela resolveu dar uma guinada na vida dela. Mudar tudo, mudar completamente, dona Claudete. E essa se fazendo a exposição da figura de pequeno e tudo? Isso acontece no programa, né? A pessoa toda fechada, né? Esse é o franco. Olha o franco. Francamente franco. Como você ficou mais magro. Olha aí. Marcelo, qual é a expectativa pra próxima edição? A próxima edição vai dar início em julho. Em julho damos início à abertura do programa, pesagens. E a abertura oficial na Unip começa 5 de agosto. 5 de agosto. Pra quem quiser participar, como é que estão as inscrições? Tem vaga ainda? Como é que tá aí todo esse procedimento de inscrição? Nós abrimos ontem as inscrições para a sexta edição do Manar Mais Saudável, né? Então, assim, já estamos tendo procuras, né? Porque os amigos e familiares dessas pessoas que tiveram todos esses resultados estão aí procurando também buscar essa qualidade de vida que é o Manar Mais Saudável. Porque quando a gente vê uma pessoa com sobrepeso, às vezes é o hábito da família inteira. Então, é muito normal a gente ver uma pessoa com sobrepeso e ver outras também, né? Então, essa participação das academias também é imprescindível, né? Além das academias, tem... Quantas academias estão vinculadas com vocês agora? São 10 academias participantes do Manar Mais Saudável. E além das academias, o que mais que tem? É, tem quiropraxista, que é o doutor Regis Cabral, da Praxis Clínica da Coluna. Nós temos também clínica de estética, né? Que é a Bela Físio. Nós temos a Mayara Cansanção, né? Que é a nossa psicóloga. Nós temos as academias, nutricionistas, então assim, são... E as nutricionistas que nós trouxemos no programa agora, que é a Isabela e a Sálvia Velota. A Sálvia, que... Numa das conversas que a gente teve e tal e tal, tem esse negócio... Eles são irmãos, né? Mas não tem esse negócio de irmãozinho não, viu? Porque o Marcelo pega pesado ali, foi bem exigente na primeira entrada da Sálvia, né? Né, Tavinha? Foi bem difícil, mas assim, tem a supervisão da UFAM, né? Então, é eles que dizem quem vai ganhar. Quando o competidor entra, ele vai fazer o primeiro exame de bioimpedância inicial e final. Então, é eles que nos dão o resultado. Então, não tem preste aqui, não. Tanto que a pesagem não é em nenhuma academia, apesar de não é... Porque como é uma competição e tem prêmios e tudo isso, eles têm todo esse cuidado, Manaus mais saudável, de fazer a pesagem num local que não tem nada a ver com eles, que é na UFAM. É uma instituição completamente... É uma instituição federal, conceituada e isenta. É um laboratório. E é uma máquina de impedância, de bioimpedância precisa. Que aquela máquina que a gente... Eu já fiz essa bioimpedância. É uma cápsula. Tira o ar todinho que tem dentro, que a gente fica até assoprando no nariz depois. Uma coisa assim, eu vou morrer sufocada aqui dentro. Não, ninguém morre sufocada. Fica ótimo, tá? Mas pra poder ser bem preciso, né? Vocês duas estão no páreo aí, concorrendo aí pra ver quem é que emagreceu mais, né? Exatamente. Pra ver quem vocês emagreceram mais. E como é que tá os pacientes de vocês? Isabela, se a Isabela falar primeiro, Isabela. Nossa, eles estão já ansiosos. Tem um que já perdeu bastante. Eu não sei se tem a foto dele do antes e depois, que é o Alejandro. E ele tá muito entusiasmado com tudo isso. Ele já perdeu. Ele começou por 160. Ele é da edição pra passado, o Alejandro, né? Ele é da edição passada, ele continuou. E ele já começou por 160, edição passada. Ele já perdeu 44 quilos desde lá. Nossa, daqui a pouco a Gaga tá cantando Alejandro pra ele. Tá mesmo. Salve. Então, o meu até apareceu aí, que é o Franco, né? Ele já... Nossa, o Franco, francamente Franco, é um dos favoritos pra ganhar o Diretor do Ano. O Franco já vinha sendo trabalhado na clínica comigo e depois entrou pro Manaus Mais Saudável. Então, antes do Manaus Mais Saudável, ele já tinha perdido 14 quilos e já passou aí... Engrenou logo. Do programa já passou dos 30. Obrigada, Salvinha, obrigada, Isabela. Marcelo, faz o convite pra esse encerramento que vai ser lá na Unip e tudo, que é amanhã, né? Pode falar com todo mundo que tá em casa acompanhando a gente, principalmente os competidores. Amanhã, às 8h30 da manhã, estaremos com o término da quinta edição do Manaus Mais Saudável lá na Unip, ali em Flores, próximo à Assembleia Legislativa. É, entrada franca, então assim, não perca essa oportunidade, vá conhecer nosso trabalho de perto. Obrigada, Marcelo, obrigada, Salvinha. Marcia, obrigada. E só acrescentando aqui, independente do programa, se você tá querendo emagrecer, vá lá conosco, que vai ser uma injeção de ânimo e pra que você perceba que se consegue. Se consegue, dá pra conseguir sim. 12h30, a gente vai encerrando o nosso programa da Comunidade. O diretor me disse que ela que está ali hoje, no comando do programa, ali do Boa Tarde, com o Henrique Oliveira, faz crossfit aqui, né? É, né? É, né? 12h30, muito obrigada a você que acompanhou o programa da Comunidade. A gente vai encerrando essa edição do programa, mas segunda-feira tem mais.